Saudações, família, é bom estar aqui mais uma vez, rápida mensagem, talvez essa seja uma rápida mensagem, bem, talvez seja, mas vocês a lerão mais de uma vez, isso eu tenho certeza, vocês costumam fazer isso, e me digam, todas as vezes que vocês leem uma mesma mensagem, ela sempre inova, não é mesmo, porque, ou, mudança constante, rápida, ininterrupta, vocês se elevam a cada segundo, queridos, temos batido na mesma tecla há alguns meses sobre as profundas transformações que vocês têm enfrentado, as ricas e edificantes transformações que têm elevado seus estados de consciência, consideravelmente, e garantido que alguns protocolos que estavam engatilhados fossem disparados, isso é bom, isso é muito bom, pois possibilita muitas coisas acontecerem mais rapidamente, eficientemente, precisamente, há poucos dias, falamos dos 10 anos em 10 meses, falamos dos seus padrões de sono, de sua alimentação e dos vários ajustes biológicos que estão passando, mas, claro, não para por aí, vocês, literalmente, estão vivendo várias vidas em uma única, várias experiências que vocês em outras épocas experimentariam pausadamente em várias vidas separadas, estão acontecendo agora, quantas vidas você vive agora, seria um bom título para essa minha mensagem, queridos, mais, muito mais do que possam imaginar, e não estou falando das multirrealidades paralelas, estou falando do agora, sua vida agora, neste momento, ou você de agora, quanta coisa tem acontecido, quantas experiências, quantas mudanças incríveis estão experimentando, hoje, na sua vida de hoje, vocês acordam de um jeito, vivenciando milhares de coisas, no meio da tarde, outra miríade de coisas completamente diferentes e, às vezes, as avessas do que haviam experimentado pela manhã, e o que é mais interessante, às vezes, o que experimentam pela manhã, vocês gostam, visualizam o que poderia acontecer à tarde e dizem que jamais gostariam das experiências da parte da tarde, e, adivinhem, chega a tarde vocês estão experimentando o que disseram mais cedo que não gostariam, é mais, estão amando, e mais ainda, estão dizendo que não voltariam a experimentar o que experimentaram pela manhã, pois amam o que fazem agora à tarde, e adivinhem, de novo, à noite, o que experimentaram pela manhã se repetir, e, adivinhem, vocês gostam de novo, isso é magnífico, vocês entendem, não se envergonhem se mudarem de opinião várias vezes, pois vocês, simplesmente, têm esse direito, deem esse direito a si mesmos, simplesmente, vocês podem gostar de algo agora e no minuto seguinte não gostar mais, e no seguinte voltar a gostar, é não há nada errado nisso, porque, porque, simplesmente, são múltiplas experiências em uma única, vocês quiseram isso, quiseram fazer várias coisas em uma única existência, e vocês fizeram algo ainda mais ousado, durante suas muitas vidas passadas, movimentaram energias que precisavam ser reexperimentadas e ajustadas a padrões mais sublimados, o chamado karma, aí, alguns inimigos destas velhas épocas estavam na fila para lhes cobrar algum acerto, e eis que vocês, audaciosamente, disseram, bem, eu tenho que resolver isso, não é mesmo, ok, que seja rápido, muitas dessas energias kármicas foram liberadas em ondas, em quantidades muito maiores do que o normal, e vieram, vieram ao encontro de vocês sem dó, pois simplesmente vocês pedirão, e eis que vocês nessa única vida estão lidando com fardos kármicos de várias vidas passadas, e que o planejamento primário era que cuidariam disso, mas com tempo estendido, para não pesar muito, ou, esquecemos que para vocês não existe isso de tempo estendido, vocês, vocês que são vocês, querem e conseguem resolver muita coisa, o mais imediato possível, e aí estão liberando processos kármicos em uma única vida, reis, rainhas, príncipes, princesas, senhores e senhoras de escravos, capitães do mato, generais, inquisidores, resquícios de velhas vidas, velhos traumas, velhas dores, velhas cobranças, e eis que vocês assumem todos os pontos a serem alinhados na luz, resolutos, ancoram tanta energia em seus corações, que tudo se unifica na força do amor, não esperem para amanhã o que podem resolver agora, não estendam demasiado situações que podem ser resolvidas já, imediatamente, não perpetuem dor, incerteza, amargura, desconfiança, tragam o amor, a certeza no positivo, a doçura e a fé, tragam aquilo que de melhor vocês têm em seus corações e vivam esse exemplo elevado, vivam experimentando cada novo momento, mesmo que esse novo momento dali a alguns minutos não os agrade mais, e partam para o próximo, mesmo que depois voltem ao momento anterior com a experiência anterior, e tornem a gostar, não importa, vivam cada experiência, não seria demais também dizer que em 24 horas dos seus dias, vocês vivem o mesmo que 24 vidas, e com todas as suas experiências bem ativas, tudo isso, todas as coisas aceleradas foi a única forma que encontraram de conseguir dar mais saltos simultâneos e adquirir mais experiências edificantes, vocês sabiam que o tempo de dualidade estava findando na experiência chamada da terra, e trataram de acelerar e empilhar várias coisas de uma vez simplesmente dizendo, eu estou pronto, vamos, 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 não tenho tempo a perder, até parece que ouço alguns reclamarem, ou, mas tudo acontece comigo ao mesmo tempo, não tenho sossego, este ou aquele me persegue, quando penso que terei sossego em uma situação, me aparece outra, quando penso que uma coisa estava resolvida ela volta a me atormentar, ou, onde está Deus nisso, ou, deixem-me dizer, está bem aí, entregando o que pediu, agradeça, foi você quem pediu, eu não diria se não fosse verdade, e você sabe que pediu, tanto que está lendo essa mensagem agora, e valê-la mais de uma vez, eu garanto, risos, porque vocês acham que não desistem das coisas difíceis, por mais que elas lhes pareçam insuportáveis, é simples, vocês sabem que pedirão, e mais, sabem que ali é a sua elevação, a forma como você lida com aquilo é o que elevará, ou não a sua consciência, por isso, vocês são resolutos, e alguns ainda vão mais longe, Deus não me ajuda, não me ama, Deus não se importa comigo, deixem-me dizer-lhes, não estamos sendo irônicos, mas rimos quando vocês dizem isso, você fala com Deus como se ele fosse algo a parte de você, ou, você é ele, então, quando diz isso, está dizendo para si mesmo, querido, eu não me ajudo, não me amo, não me importo comigo, ou, e como é um criador, você cria isso para si, saia dessa linha, isso é a única coisa que eles, aqueles de quem eu estou encarregado de cuidar, amam quando vocês fazem, eles querem que se sintam assim, pois assim conseguem atrasar seus próprios planos, a única forma que eles conseguem ter um acesso mais direto a vocês, é quando se rebaixam, aí eles os usam, literalmente, vocês atrasam, e sabem o que acontece quando vocês atrasam os planos, adivinhem, um outro você, de outra expressão, vem e empurram, a força, para a frente, ande, ande, ande já é aí você vem e diz, ou, ando tendo sonhos onde estou correndo sem parar, e não vejo o final da estrada, adivinhem, de novo, é você tentando acompanhar a linha ideal, então, queridos, nas múltiplas vidas em uma única, vivam, vivam, vivam e não esmoreçam, é a sua grandiosa oportunidade de expandir, já disse antes, mantenham a calma, continuem segurando o volante, eu estou garantindo que vocês consigam tudo o que precisam, já lhes disse, então, não se preocupem, ou, meu amado canalizador fez uma pequena intervenção aqui me questionando sobre algo em particular, querido Gabriel, deixe-me dizer-lhe, sim, você vai conseguir, ou, e ele me dá uma deixa para falar mais algo, risos, vocês sonham com algo, querem muito algo, desejam ardentemente algo, digamos que vocês querem construir algo lindo, maravilhoso, encantador, digamos que vocês querem materializar, no físico, um sonho, por exemplo, construir um castelo para abrigar muitos, para curar muitos, para assistir muitos em suas questões, e eis que nos pedem ajuda, ou, sim, pelo menos, a maioria de vocês pede ajuda, isso é bom, pelo menos, não nos sentimos tão sós, pois estamos aqui para servir e, às vezes, gostamos de ser solicitados a ajudar, sim, gostamos muito risos, então, eis que começamos a enviar ajuda, a mover as peças para que aquilo que você sonha sonhou comece a se tornar realidade, aí, pessoas inesperadas começam a aparecer em sua vida, recursos financeiros inesperados, ou não, começam a aparecer, pessoas oferecem seus tesouros para colaborar com o seu plano e, de repente, você diz, ou, não sei se posso aceitar, não quero incomodá-lo, ao, sério, não quero incomodar, risos, queridos, deixem nos ajudar, apenas façam a sua parte, deixem que nós movamos as peças para que tudo aconteça, apenas estejam receptivos, recebam, tudo que vem de alguma forma para as suas mãos é seu, e, claro, tudo que sai não é seu, só estejam abertos, aconteça o que acontecer, estejam abertos, meus queridos, é uma boa mensagem, curta mensagem, e eu disse que será lida muitas vezes por vocês, leiam na, pelo menos mais umas 30 vezes antes do final do ano, e cada vez que lerem, façam observações, anotem, quando lerem de novo, façam novas observações, e assim por diante, quando forem ler as observações de cada leitura, vocês se surpreenderão, ou, isso é muito interessante, estejam prontos para os movimentos seguintes, só precisam continuar com as mãos no volante, vai ser divertido, vamos, eu os amo infinitamente, sou eternamente grato por poder contar com todos vocês, nestes tempos, grato por, em todos os conselhos, poder levar o que vocês estão fazendo na terra e apresentar como algo épico, que orgulho, não poderia estar mais confiante, como sempre, porque eu confio em vocês, bom, vocês...